A CIDADE NO BRASIL 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 E AÍ, NOS QUARTES TÃO LOTADOS O PSOAL TÁ AMANDO HOJE, É? QUE MARAVILHA QUERIDO 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 BOTAFUGO ESSE PROGRAMA DURARIA SÓ 15 MINUTOS? NÃO RAPA, DURARIA NEM MEI BLOCO, NÉ? OU EM APENAS UM BLOCO DAVA PRA CONTAR TUDO OLHA QUERIDO, NOSSAS GLÓRIAS DO BOTAFUGO, NÓS NÃO CONTAMOS COM OS DEDOS NÓS CONTAMOS COM O CORAÇÃO NOSSAS GLÓRIAS BOTAFUGUENSES TÁ? ELAS NÃO SÃO COLECIONADAS EM UMA SALA DE TROFÉO ELAS SÃO COLECIONADAS EM UMA ESTRELA E AGREGAMOS LUZ A ESSA ESTRELA ALI NOS SONHOS, NÉ? QUE CÊ FICA SONHANDO E GANHAR UMA COINHA E CÊ NÃO GANHAR UMA ESSA ESTRELA CHAMADA BOTAFUGO DE FUTEBOL OK, ELE FACE UM FUNK PARA O MURICI RAMALHO AGORA TÉCNICO DO MEU PALMEIRAZ ELE VEIU ME ESCULACHAR TÃO VOU ESCULACHÁ-LO DE VOLTA, NÉ? VAMO LÁ MURICI RAMALHO SE VAI PRU CARA OI MURICI RAMALHO SE FUXO VAI PRU CARA OI MURICI RAMALHO MAL MORTO TÁ MAL MORADINHO AGORA VEM AQUI QUANDO ELE PERDE ELE FECHA A CARA QUANDO ELE EMBATA ELE FECHA A CARA E QUANDO ELE GANHA ELE FECHA A CARA E QUANDO ELE CAMPEÃO ELES BOÇAM UM SORRISINHO, ELE QUANDO ELE GANHA ELE FECHA A CARA É O FUNK DO MURICI RAMALHO AÍ RAPA, TOCOU A CAMPAINHA LÁ A CAMPAINHA, VAI ATENDER ENTÃO AÍ ENQUANTO EU AQUI VOCÊ AÍ, VOCÊ AQUI, VOCÊ AQUI UM EMEU DO MATEUS XAVIÉ É É É É É É O um lascaradinho. É meu grande aqui, rapaz. Ah, seu irmão? É, rapaz. O Quiabinho, rapaz. Beleza. E aí, Quiabinho, tudo certo? É, rapaz. Senta aí com a gente aí. Tudo bem? Fica com a gente aí, viu, Quiabinho. Vocês não percebam, não. Um programa assim em casa é assim, né? É o meu nome telo aí, viu, Quiabinho? É, moleque. O Quiabinho, só pra falar uma coisa pra você. Já que o Quiabinho chegou aqui, o Quiabinho, eu gostaria que você... Pô, que legal telo aqui com a gente, viu? É uma honra. E você, que nem o seu irmão, você faz frases de efeito, assim, não? É mesmo? Queria ouvir uma frase sua, então, Quiabinho. Todo dia partitura. Todo dia partitura! Ah, tá aí o Quiabinho, olha. Tem o Quiabo, tem o Quiabinho. Fica à vontade, tá, Quiabinho? Magda Siqueira, de Vargem Grande Paulista. Manda e-mail. A Dine queria protestar contra a MTV porque o programa tinha que chamar 30 Minutos. 15 é muito pouco. Tá aí o protesto da Magda, né? Muito interessante. Bom, e você? Pra quem é que você mandaria um e-mail fazendo um protesto? Hein? Eu mandaria um e-mail protestando pro Ministério das Minas e Energias. Pras pessoas que distribuem esses papelzinhos aqui na praça porque só serve pra jogar no chão. O presidente da nação argentina, Cristina Fernandes Kirchner. Um e-mail protestando, mandaria pro Sarney, cara. Me queixaria da política que estão chegando a cabo na Argentina. E nada mais. Mandaria um e-mail protestando contra lá pros governantes do Pará. O Lula e o Obama só tão dançando, não tão resolvendo nada. Pra Deus. Protestar contra a morte do Michael Jackson. O jogador Paulo Sérgio, lateral do Vasco, porque ele é horroroso, ele acha que joga bola. O Lula. Ele acha que sabe bater falta e o pessoal não tira ele. Então, por favor, Paulo Sérgio, retire-se do meu time. Nossa, menina, foi isso, viu? Paulo Sérgio, retire-se do meu time. Foi incisiva ela, viu, com o Delival Júnior, né? Ah, meu Deus do céu. Eu não tenho nem mais o que falar nessa vida, viu? Nossa Senhora. Olha, e-mail de Januário Leite de Arapiraca, Alagoas, terra do Asa de Arapiraca. Diga aí, meu brother. Sou o Janu, 20 anos de Arapiraca. Por acaso, você sabe cantar o Jorge Benjó? Então, improvisa aí um Jorge Benjó com o título Quiabo Corta Essa. Deixa eu tocar isso aí, viu? É, toca aí, mas vai lá. Então, em homenagem ao Quiabinho, Quiabo Corta Essa. Vamos lá, senhor. Vai lá. Quiabo Corta Essa. Quiabo Corta Essa. Por que lugar do seu irmão? É na tua poltrona, na tua poltrona. Quando eu toco, eu toco tudo errado. Agora eu errei. Mas não tem problema, não. Por que errar isso eu sei? Marcelo Corta Essa. Tchau. 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 Tchau.